Música Eu estudo tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas. Um cursão, hein? E eu tenho orgulho do meu curso porque eu estudo na melhor universidade particular do estado de São Paulo, a Uninove. A minha universidade é a melhor porque tem uma super infraestrutura física e virtual. Eu estudo e tiro dúvidas pelo Ava Uninove. Nas salas de aula, os projetores são de última geração. Os laboratórios são equipados com o que há de mais novo no mercado. A gente tem total apoio e incentivo dos nossos professores para a gente crescer na vida. Tecnologia e educação de qualidade. Para ampliar ainda mais as capacidades tecnológicas e profissionais dos nossos alunos, a Uninove tem parceria com grandes empresas de tecnologia, como Microsoft, Cisco, MC Dell, Oracle, para que todos tenham gratuitamente softwares, conteúdos digitais, cursos, atualizações e até mesmo treinamentos profissionais. Aqui o Wi-Fi é ilimitado. Não tem desculpa para não estudar inglês. Só na Uninove você tem curso de inglês online de graça e o Conexão Saber, com apoio extra em matemática e muitas disciplinas. No curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, o aluno aprende a analisar, projetar, documentar, especificar, testar, implantar e manter sistemas de computação. Os alunos da Uninove são altamente qualificados para realizar projeto e desenvolvimento dos mais variados tipos de sistemas de computação, para um mercado nacional que não para de crescer. Eu estudei na Uninove e já estou trabalhando na minha área. A Uninove fez toda a diferença na minha vida profissional. O curso de tecnologia em análise e desenvolvimento de sistemas, prepara futuros profissionais para projetar e programar os mais diversos sistemas e aplicativos, desde pequenos e simples para o uso pessoal, rodando em dispositivos móveis, até grandes e complexos para uso corporativo, processados e sofisticados servidores com diferentes recursos de linguagens e banco de dados. Esta é uma das áreas com maior empregabilidade, além de permitir que o profissional torne-se um empreendedor digital. Você pode fazer todos os cursos da área de informática da Uninove, em todas as regiões da cidade e também no interior, na modalidade presencial ou educação à distância. Isso facilita a vida de todo mundo. Se você quer ser um grande analista e desenvolvedor de sistema, você tem que conhecer a qualidade da formação profissional da Uninove. Vem ser 10 no mercado de trabalho. A Uninove é 10 com você!